Olá investidor, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Dayholter e esse é um vídeo diário de compra de ações aqui do projeto. Nosso objetivo é todos os dias comprar em torno de R$ 55,00 em um desses ativos dessa carteira de renda variável, que é uma carteira de estudos, não é uma carteira recomendada, é apenas uma ferramenta aqui do projeto. E o objetivo é gerar sempre renda passiva e crescimento patrimonial no longo prazo. Para fazer os aportes, nós buscamos esses percentuais nos ativos e hoje o que a gente percebe é a empresa B3, SA3, um pouco fora. Nós queremos ter 5% dela e ela está com 4,5%. Chegou a hora de aportar. Esse nosso método é um método bem interessante, nos fez comprar bastante B3 aqui embaixo. A empresa acabou subindo, a cotação acabou subindo e agora chegou o momento de retornar as compras do ativo. Aqui no site de relação com investidores, nós vamos ter divulgação de resultados dia 12 de novembro, com aqui a lista teleconferência no dia 13. Então o que nós temos para observar ainda são os dados do segundo trimestre. Nós percebemos que não é uma empresa barata, ela vem aumentando seus dividendos nos últimos 4 anos consecutivos. Nós percebemos a posição de caixa extremamente saudável da empresa, tem 14 bilhões em caixa, sendo que ela tem uma dívida bruta de 6,7 bilhões. Então nós percebemos que cerca de 13,14% do valor de mercado da empresa, ela tem em dinheiro, em caixa. Algo bem diferenciado dessa empresa é o Free Float, de 99,24%. Nós temos o maior participante com 7,23% das ações, que é o Capital World Investors, com 5% a Capital Research Global Investors, e a BlackRock com 4,48%, através dos seus fundos. A receita líquida da empresa, que veio estacionada aqui de 2010 até 2015, tem aumentado, o que fecha ali com o que a gente percebe no aumento de dividendos. Nós temos aqui os indicadores de crescimento dos últimos 5 anos, tanto da receita como dos lucros, aumentando acima de 20%. Isso aqui é um dado bastante forte, a empresa tem margens muito boas, mas nem tudo são pontos positivos. A gente tem aquele velho fantasma da possível concorrência na B3. É algo que sim, pode acontecer, e ela já vem se preparando, inclusive comprando a Cetip, formando uma espécie de monopólio mais estruturado, e diversificando suas receitas. Sabendo que quando a bolsa está em baixa, a empresa também ganha, porque ela é proprietária da CBLC. Então ela ganha com aluguel de ações também, inclusive a gente viu até na live de ontem, aqui que nós fizemos do canal, com o nosso amigo Rui das Neves, uma quantia até maior, uma margem até maior quando a bolsa acaba caindo. E na compra aqui do dia, compramos uma ação, o ticker da empresa é de um valor alto R$ 51,94. A maioria das ações da bolsa gira em torno de R$ 12,00 a R$ 25,00, R$ 30,00. E para ficar na nossa média, então nós compramos um ativo. O maior comprador do dia é o Bradesco, seguido pelo JP Morgan, UBS e Morgan Stanley. Temos um vendedor aqui mais relevante que é o Itaú e também o Credi Suíce. Então a força compradora hoje, ela impera na ação mesmo, fechando aqui na estabilidade. Vamos fazer agora os lançamentos e acompanhar o desempenho da carteira. Nova ordem lançada, a empresa foi B3SA3, compramos uma ação a R$ 51,94. Nosso preço médio na ação está em R$ 41,74. E assim a gente segue aportando, hoje caiu aquele dividendo mensal de Itaú e de Bradesco. Com o passar dos dias aí, a gente vai reaplicando e a nossa carteira crescendo. B3SA é aquela empresa que aumenta a receita, está aumentando dividendos. O acionista está vendo o seu patrimônio aí crescer. A gente segue acompanhando o ativo. Ações na carteira, mochila nas costas e fui embora. Um abração pessoal! Ações na carteira, mochila nas costas e fui embora. Ações na carteira, mochila nas costas e fui embora.